MÚSICA GOOOOOOOL!!! Pra abrir o placar do jogo! Toque pro Vinícius Júnior! GOOOOOOOL!!! Correram atrás! Vai conduzindo a bola! GOOOOOOOL!!! Ataque que não perdoa! Olha o count! Desce para o ataque! GOOOOOOOL!!! De novo! O terceiro! Chiesa com a bola! GOOOOOOOL!!! TACO! GOOOOOOOL!!! Desce o Júnior que segura! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Sobe a placa dos acréscimos! Só mais um minutinho! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! CH Danger! G zumQUDIER Euco GOOOOOOOL!!!!